Olá, crianças, bom dia. Hoje nós vamos usar o livro integrado. Vocês vão abrir lá na lição 5 de História, página 295. Nós vamos falar sobre os povos africanos no Brasil, tá? Os povos africanos no Brasil. Vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram quem lá no litoral? Os índios, né? Tá. O ex-índio, por um bom tempo, eles que fizeram, trabalharam para os portugueses. Só que os índios, eles são o quê? Como é que? Falando popularmente, né? Bicho criado solto, tá? O índio, ele não estava acostumado a fazer trabalhos muito pesados, né? Ele estava acostumado a ficar preso. Ele era solto, ele era livre. Ele caçava o seu proponimento, tá bom? E os portugueses tentaram o quê? Usar a mão de obra dos índios, escravizar os índios. Mas não deu certo, tá? Aí o filme aconteceu. Nessa viagem de Portugal, em busca de novas rodas comerciais para chegar na Índia, ele acabou o quê? Contornando todo o litoral africano. Nessa viagem que Portugal fez para chegar às Índias, ele o quê? Atracava os seus navios lá nessas terras, na África. Chegando lá, os portugueses viram que a África, ela tinha vários povos, tá? E esses povos, eles eram comandados por reis, tá bom? Então, na África, existia vários povos e esses povos, eles eram comandados por reis, tá bom? E esses reis, eles tinham o quê? Total o quê? Controle político, exercia o domínio sobre importantes rodas comerciais. Quem são essas rodas comerciais? De mafim, de metade e de pernas preciosas, tá bom? Então, eles tinham o total domínio, tá? Esses reis. E lá, eles também tinham o quê? Atritos, né? Entre eles, eles faziam guerra entre eles, tá? Esse rei guerreava com esse outro rei aqui. Então, quanto um rei vencia, ele tinha o quê? Total direito de escravizar esse outro reino aqui, tá? Ele podia capturar. E esse reino aqui que perdeu, ele ia começar a trabalhar para esse reino que ganhou, tá bom? Só que o português estava lá vendo tudo isso. Aí, o que foi que ele fez? Ele se apropriou desse costume, tá? Ele tinha o total poder, total direito de escravizar esse outro reino que perdeu. Portugal viu tudo isso. O que foi que ele fez? Se apropriou de tudo, desse costume. Aí, ele começou também, o quê? A capturar os africanos. Só que ele capturava para o quê? Para comercializar esses escravos, esses negros em Portugal, tá bom? Então, ele escravizava, ele vendia. Naquela época, os escravos, eles eram tratados como mercadoria. Tá bom, gente? Não eram vistos como pessoas, eles eram tratados como mercadoria. E muitos desses escravos, eles eram vendidos lá em Portugal. Alguns escravos, eles iam o quê? Trabalhar, fazer trabalho pesado, né? Trabalhar na roça. E os outros escravos, como as mulheres, iam trabalhar na casa, tá? Dos nobres. Então, eu tinha aquele negrinho que ele trabalhava onde? Trabalhava pra sal, trabalho pesado. E eu tinha aqui as mulheres que iam trabalhar na casa dos nobres. A vida do negro, naquela época, não era fácil. Tá bom, gente? Não era fácil. Ele era tratado como bicho. Certo? O negro, ele ia também trabalhar onde? Lá na plantação de cana-de-açúcar. Os portugueses precisavam de alguém pra trabalhar pra eles. Então, eles que começaram a escravizar, os negros. Os negros, naquela época, também não recebiam nada por isso. Eles não recebiam. Eles passavam o dia todo indo trabalhando. Quando chegava a noite, eles eram presos na cezala. Que nem bicho. Eram presos na cezala. Quando fossem o outro dia de manhã bem cedo, soltava eles pra ir trabalhar. E assim era a vida do negro. Bom, como foi que esses negros chegaram em Portugal? Eles vieram em um grande navio. Tá, gente? Era um navio bem grande. E lá eles andavam tudo amontoado. Era um em cima do outro. Era muito negro que vinha. Um em cima do outro. Era velho, era novo, era criança, era mulher. Tudo vinha ali. E essa viagem deles era muito precária. Eles faziam as suas necessidades lá mesmo. Eles não tinham água. Então, isso fez com que, durante essa viagem, morressem muitos negros. Tá? Eles adoeciam. Morriam de fome. Morriam de sede. Então, eles vinham nesses grandes navios. Tá? E nessa época, ele ficou conhecido como o Tráfico Negreiro. Bom, gente? Era o Tráfico Negreiro. Portugal que transportava esses negros nesse navio bem grande. Tá? Chegava lá em Portugal e ele vendia. Principalmente aqueles negros muito fortes, né? As pessoas olhavam os dentes deles. Se tivesse aquele dente perfeito, era o quê? Um negro saudável. Então, eles pegavam aqueles negros que eles consideravam saudáveis, né? Fortes, jovens, né? E colocavam pra trabalhar. Aqueles, por exemplo, os velhos, né? Eles não queriam tanto assim porque ele não ia dar conta do trabalho. Tá bom, crianças? Próximo. Aqui no livro de vocês, na página 297, vem falando também que esses escravos, eles vinham o quê? De várias regiões da África. Como eu falei lá no início, né? Quando os portugueses chegaram na África, viram que existiam vários povos. E esses povos eram governados por vários reinos, tá? Vários reis, tá bom? Então, na África, tinha dois povos. Olha quais eram os povos que vinham aqui para o Brasil. As pessoas escravizadas viam de diversos pontos do continente africano. E, por isso, tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Elas pertenciam a vários povos. Observe aqui, ó. No mapa de vocês, aí no livro. Tem dois povos aqui. Esses dois aqui que vieram pra cá. Por isso o quê? Que eles tinham costume, eles tinham os portes físicos diferentes um do outro, tá? É por isso que hoje em dia a gente vê negros diferentes. Eu tenho negros que tem o nariz mais afinadinho. Tenho aqueles negros que tem o nariz mais, ok, largo. Então, é por isso que tem essa diferença física de negros. Porque eles vieram de lugares diferentes, tá bom? E aqui embaixo, ó. Tem a foto de alguns negros. Observem estas fotos feitas por volta de 1870 em Pernambuco. As pessoas mostradas são descendentes de vários povos africanos. Por isso, a presença de diferenças físicas entre si. E no Brasil, essas pessoas aqui foram vendidas como escravo. Bom, continuando o nosso assunto. Os europeus se interessaram pela compra de escravos, né? Os europeus, eles o quê? Tinha uma teoria extremamente racista, tá? Pra eles, a cultura deles era superior à cultura dos estrangeiros, tá? A dos escravos. Só que os escravos, eles lutavam por isso. Bom, eles lutavam. Eles acreditavam na cultura deles. Então, o que foi que os europeus fizeram, né? Pra que não houvesse revolta entre eles, eles começaram a separar esses escravos. Então, aqueles que falavam a mesma língua, não ficavam juntos. Aquele que meio que era do mesmo local, não ficavam juntos, eles separavam. É por isso que quando os negros chegaram aqui no Brasil, eles não conseguiam se entender. Tá? Porque um falava uma língua, outro falava a outra. Que era pra não acontecer essa comunicação. Porque se ocorresse comunicação entre eles, eles iam o quê? Organizar uma revolta, tá? Eles estavam cansados já de trabalhar. Então, eles tinham que lutar. Muitos negros fugiam. Tá bom, crianças? Muitos negros fugiam. Andavam pelo mato, se embrinhavam pelo mato, né? E aí, como é que a gente diz? O capitão do mato, que nós chamamos, ia atrás dele. Procurava eles. Tá? E quando ele encontrava, quando o negro não conseguia fugir, o capitão do mato encontrava ele. Esse negro, ele era extremamente o quê? Cartigado. Tá, gente? Ele era muito cartigado. Ele sofria. Muitos desses negros, né? Tinha como cartigo ser chicoteado na praça. Tá? Alguns deles eram o quê? Cortado alguma parte do corpo. Como cartigo. Pegaço da orelha. Aqueles negros que falavam demais, cortavam a língua. Tá bom, gente? Então, a vida do negro era extremamente sofrida. E sofriam demais. Tá? Os escravizados lutaram contra a escravidão. Mesmo separados de seus grupos, os escravos reagiram contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis. Fugiu das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos. Não se dedicavam ao trabalho, porque nada que produziam era um deles. E procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças. Olha lá, uma fonte histórica, né? Assim, as antigas culturas africanas foram sobreviver. Hoje em dia, nós herdamos muitas dessas culturas dos africanos, né? Uma delas é na língua, uma delas é na culinária, outras é na dança, no esporte. Língua. O português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originárias da língua africana. Uma delas é o neném, moleque, samba, batuque, canga, deiboso, maribondo. Isso são o quê? Palavras o quê? Africanas. Música e dança. Nós temos o quê? O ritmo como o batuque, de origem africano, o samba, o maracatu, a gafieira. Temos também instrumentos musicais como o bongos, o berimbau, o pandeiro e outros. Já na luta e no esporte, a capoeira, inicialmente, era uma forma de luta que os escravos praticavam, né? Era a luta deles. Hoje em dia, ela virou o quê? Nessa mera parte do corpo, como as mãos e os pés, tornaram-se em armas. Mas também, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança. Naquela época, era o quê? Era uma luta entre eles. Hoje, a capoeira virou o quê? Um esporte que envolve também a dança. Tá bom, crianças? Esse foi o nosso assunto de hoje, de história. Finalizamos, tá? Nós finalizamos o nosso assunto de história do terceiro bimestre. Tá bom, crianças? Bom, crianças, agora na página 299, vamos exercitar. Primeira questão. Se havia no Brasil milhões de indígenas, quando os portugueses chegaram, por que eles escravizaram povos africanos? Os índios reagiram e os africanos aceitavam a escravidão? Certo ou errado? Errado, né, gente? Próximo. O comércio de escravos africanos era lucrativo para os portugueses? Sim. Os portugueses, ele o quê? Prendia os negros e ia comercializar lá em Portugal. Então, era um comércio lucrativo para eles, né? Resposta correta. Os indígenas eram preguiçosos e os africanos muito expulsados? É errado, tá bom? Segunda questão. Observe esta pintura e complete a ficha sobre ela. Nós vamos observar o quê? Um índio sendo o quê? Chicoteado, sendo cartigado em uma praça, né? E as pessoas ao redor observando tudo. Vamos lá. O nome da obra. Qual é o nome dessa obra? Vocês vão olhar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, tá? Os dados todinhos dessa obra. Qual é o nome da obra? Nome do artista que a produziu. O que está representado na pintura? Segunda questão. Pela pintura que você observou na atividade anterior, pode ser concluído que os africanos escravizados no Brasil eram muito bem tratados? Eles eram muito bem tratados, eles? Claro que não, gente. Eles eram extremamente escartigados. Recebiam castigos violentos? Sim! Violentos, gente. Recebiam castigos violentos. Eram extremamente punidos. Eram tratados do mesmo modo que os brancos? Claro que não. Então, naquela época, o negro, ele não era gente. Eram preguiçosos? Não. O negro era extremamente trabalhador, né? Só que ele era o quê? Forçado, né? Obrigado a trabalhar várias horas, né? Página 300, quarta questão. Leia o texto a seguir e responda. Os grilos transmitem os conhecimentos. Entre os próprios povos africanos, os conhecimentos eram passados dos mais velhos aos mais novos por meio de relatos orais. Em muitos locais, existia a figura do grilo. Uma pessoa encarregada de contar as histórias de seu povo aos mais jovens. Letra A. Quem eram os grilos? Vocês vão responder aí. Quem eram? Eram pessoas africanas encarregadas de contar as histórias do seu povo aos mais jovens. Esses que eram os grilos. Se ele está transmitindo conhecimento, hoje nós podemos chamá-los de quem? Na sua história existe grilos? Quem são os grilos da sua escola? Quem é que passa conhecimento para vocês na escola? Vocês vão escrever aí. Quinta questão. Isso aqui é uma pesquisa. E como é a África hoje em dia? Você já viu um mapa com todos os países africanos na atualidade? Observe e analise o mapa poliêntico do continente africano. Depois, pesquise e escreva o nome da capital dos países. Angola, Moçambique, África do Sul, Senegal e Congo. Vocês vão pesquisar, tá? Já na página 301, assinarem a principal ocupação dos africanos escravizados no início da colônia. A principal ocupação deles era a extração do pau-brasil? Não, a extração do pau-brasil aconteceu aqui na América, né? Aqui no Brasil. E quem era? Os índios. Mineração? Também não. Produção de açúcar? Sim. Lembra lá que eu falei no início? Que eles eram obrigados a trabalhar na plantação, né? Da cana-de-açúcar, tá? Os portugueses precisavam de uma mão de obra pra trabalhar, né? Então, os negros, eles iam pra lá. Serviços gerais? Alguém falou em serviços gerais aqui, gente? Sétima questão. Na maioria das vilas e cidades africanas existia e ainda existe uma pessoa que conta histórias de seu povo aos mais jovens. como um meio de conversar, como um meio de conservar a memória sobre o passado. Estamos falando do... Lembra aqui do nosso texto da quarta questão? Como é o nome dessa pessoa? Explique como os africanos escravizados reagiam contra a escravidão que eles... Escravidão? O que eles faziam? Vocês vão escrever aí, tá? E a nona questão, faça um desenho ou colhe uma imagem que represente uma influência africana na cultura brasileira atual. Pode ser uma dança, música, na culinária, na língua. Você vai escolher. Aqui embaixo também há uma pesquisa de atividades complementares. Número 1. Como você poderia definir quilombo? Escreva no espaço a seguir. Segunda questão. Ainda existem quilombos no Brasil? Sim ou não? Explique. E para finalizar o nosso assunto, nossa atividade, página 302, terceira questão. Observe este quadro, pintado em 1859, quando ainda havia escravidão no Brasil. Leia a legenda e responda. Letra A. Quantas pessoas foram representadas? Quantos adultos? Quantas crianças? B. Por que essas pessoas estão fugindo? C. Para onde elas poderiam ir? E a última questão, nas linhas a seguir, escreva um resumo de tudo o que você aprendeu na esta lição. Essa é a nossa atividade de hoje, de história. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, que eu estou aqui para ajudar você. Tem duas coisas para essa atividade, bate aquela fotinha e me envia, que ela é para a minha presença e o conceito de vocês. Tá bom, crianças? Beijos, fiquem todos, um beijo, tchau.